Eu quero entregar a mesa aqui, uma solicitação, com gentileza, mesa. Receba aqui pra mim. Aqui é do patriota, do presidente do patriota. Estou fazendo aqui também fora do prazo, como outros parlamentares pediram fora do prazo, como outras lideranças pediram fora do prazo, pra que o representante verdadeiro dos caminhoneiros possam fazer fala também. Por favor, se puder entregar. E se possível, falar depois da minha fala. Peço até os parlamentares que estão pós a falar da senhora. Permita que fale depois o representante do caminhoneiro após o da senhora. Por gentileza, eu sei que eu vou ter a compreensão da casa e dos parlamentares aqui presentes. Porque agora a nação brasileira vai saber qual é a reivindicação. Até agora, o governo falava que estava falando com líderes, nunca apresentou líder nenhum, ela estava em negociação e os representantes não estavam. Aqui tem chefe de família, esses jovens, esses garotos, estão de forma massa pacífica ordeira, querendo ser tratado com dignidade. Só um detalhe, só um detalhe. O combustível sai da Petrobras, a gasolina sai por 1,95. O diesel sai por 2,10. O gás sai por 22 reais. Vendem o gás por 80 para mais. O diesel, para cima de 4 reais. A gasolina, acima de 4 reais, 4,80. Mas vamos falar do diesel, que aqui estão os caminhoneiros. Primeiro, eu tenho ouvido, conversando com eles, eles não querem só a redução do diesel, não. Eles querem a redução. O povo, eles são o povo. Esses homens aqui representam a nação. E é para reduzir, ou governar, reduzir juros e imposto. Para reduzir a gasolina, para reduzir o óleo diesel, para reduzir o álcool, o gás, é o que eles querem. É interessante dizer que a produção do diesel chega a 93 centavos. Ele sai da produção por 93 centavos. Chega na Petrobras por 2,10. A Petrobras já está com lucro. A Petrobras já está com lucro de 126%. Já é o lucro da Petrobras. Já começa por aí. Aí, vai para a bomba por 4,100. Esses jovens estão pedindo, eu falei com eles, agora não é mais 30% não. Depois que eles descobriram isso, estão falando de 40% de redução. Se ficar demorando, vamos ficar descobrindo mais coisas. Vai ter que diminuir mais. Vai ter que diminuir mais. Porque são porcentagens e imposto, que cobram o povo. Chega. Chega. A nação brasileira não aguenta mais. Recebam os representantes. O governo está criando caos. É o governo, que até agora não se sentou com eles. Ontem, ficamos quatro horas no Palácio do Planalto. Ninguém, nenhuma autoridade, nenhum ministro que eles recebê-los. Nenhum. Para falar que ninguém recebeu. O único que ouviu. Esses representantes foram o general do exército. O general Santo Cruz, que é o secretário de Segurança Nacional. Foi o único... Eu falei com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eu falei com o ministro Marum. Eles estavam do meu lado. Sabe o que me falaram? Já ouvimos os representantes. E eu falei, os senhores não ouviram o representante. Os representantes estão ali. Ah, como é que você pode me provar que eles são os representantes? Se esses garotos fizerem uma ligação aqui agora, na frente de todo mundo, de rede nacional, e mandaram os caminhoneiros do Brasil balançar a bandeira do Brasil, liguem a televisão, mandam a dona Rede Globo que fica contando mentira. Mentira! Caraca, hein! Aqui tem deputados inscritos e o deputado vai ter prioridade aqui e ele vai ser inscrito por último para depois os deputados falarem. Ok? Aqui tem ordem. Aqui tem ordem, deputado. Não, senhor. Próximo orador. Próximo orador, Valdir Colato, pelo BNDB. Não deixou, presidente, ele falou. Não deixou, não deixou o presidente de falar. Pode desolá-lo, senhor presidente. Eu quero só saber se o pedido que está na restaura. Vai ser definido, senhor presidente. Vai ser o último. Amém. Valdir Colato. Vamos abordar. Senhor presidente,